Bem-vindos a mais um Overcast, nosso podcast semanal de música, hoje nossa versão mais curta, nosso Pocket Cast, e hoje com uma presença especial de um amigo de longa data pra falar de música com a gente. Então, além do Guli, tem o Amélio, nosso amigo de infância aqui. E aí, pessoal? Fala aí, Amélio. Fala aí, Ricardo. Tudo bem? Fala legal, Guli. Legal, Ricardo. Boa. Hoje vamos falar um pouquinho de Green Day, certo? Essa é a ideia. É falar um pouquinho da história e da trajetória da banda. É, e tentar segurar um pouco nos 15 minutos, né? 15, 20 minutos. Porque se a gente começar a falar sobre Green Day também, nós vamos ficar 2, 3 horas aqui. É mais ou menos isso aí. Então, vamos lá. Roda a vinheta e vamos embora. Fechou. Beleza. Então, vamos começar uma Green Day, cara. Pra mim tem uma... é especial porque eu e o Amélio tocamos Green Day juntos no último dia da oitava série. Essa história é muito louca. É, inclusive queimando amplificador emprestado. Cara, isso é um negócio surreal, assim. Como é que você queima o amplificador? É, não sei. Provavelmente a gente ligou tudo numa régua só, colocou o volume no último e começou a fazer valor. No máximo, vocês estão lá do falante, que ele fica rachando, aquela queima... É, a gente conseguiu, cara. Tinha alguma coisa errada, né? Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Foi bem divertido, viu? Foi bom. Foi bem divertido. E aí, Green Day? O que a gente tem pra falar deles? Deixa eu só fazer uma observação aqui, né? Do disco Duke, que eu achava que o nome era Basket Case. E eu entendi que é Duke o nome do disco. Eu não sou tão conhecedor assíduo, assim, de Green Day. Mas a diferença desse disco pros próximos... Na verdade, os próximos bem recentes, né? E recentes não é do ano de agora, né? Assim, dez anos atrás, oito anos atrás, eu não sei qual que é a data dos outros discos. Mas eles começaram a mudar muito fortemente a maneira com que eles faziam as músicas que nasceram como punk, né? Eles eram punk. E aí, de repente, eles começaram a entender que eles gostavam também de fazer algo um pouco mais pop. E não é uma crítica, muito pelo contrário. É um melhor que o outro. Uma música melhor que o outro, um disco melhor que o outro. Então, Amélio, conta um pouquinho do que você escutava, do que foi importante pra você, do que mudou do Duke pra depois. Como é que faz a sua história? É, o Duke é uma grande referência na história do Green Day, né? E acho que na nossa história também, por acompanhar a banda, né? É uma... é um disco que ele tem aquele... aquele ar de novidade, né? E... e... É. O Duke, ele foi um marco. Um marco, né? Um marco. Verdade. E a gente vinha, né? Como a gente tava conversando antes de fazer o Pocket hoje, você vinha de Ramones, que já era uma evolução do punk. Exato. E aí o Green Day foi a continuação dessa evolução, né? Não que o punk daquela época fosse pior, mas uma... um estilo diferente, né? Só isso. Eles ramificaram, né? Do mesmo jeito que a gente tem o rock progressivo com Pink Floyd, e aí chamam o Dream Theater de heavy metal progressivo, que tem influência do Pink Floyd, né? Então, se a gente pegar o Ramones, já era um punk pop. E, cara, Pet Sematary, por exemplo, é um pop, né? Por mais punk que seja. Então, o Green Day, ele... ele... é... não posso falar melhorou, porque não é o caso. Ele evoluiu a parte pop. Sim. Até chegar num disco que eles gravam com metais. Então, nunca se imaginou um punk com... com... sei lá, trompete, com saxofone, não sei quais são os metais que tem ali, né? Não sei nem o nome da música, inclusive. Mas, cara, é uma evolução pro punk de um... de um grau, assim, que a gente não tem como mensurar. Sim, você pega a música como Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up on September Ends. Então, você vê essa... Exato. Essa mudança no estilo dos caras, né? Exato, é verdade. E aí, cara, essas músicas que você citou, pra mim já não soam mais punks. Elas soam... pop, né? É uma batera, uma guitarra, uma voz, que ali a gente fez um somzinho aqui, pop. E não é uma crítica, é bom pra caramba. Muito. É bom demais, é bom demais. E começou também, se você pegar o disco, acho que é o Ninho Rod, que tem a música Time of Your Life, se não me engano. Que já é uma mudança drástica no estilo de som deles. É. E é com violão e violino, né? Exato. É, o Green Day começa a ter uma levada que conquista mais as pessoas, né? Acaba trazendo a realidade de punk rock pra um sucesso pop, né? Até você, que já escutava naquela época, a evolução do Green Day te afastou? Não, o Green Day... Ah, eu sou suspeito pra falar que eu gosto do Green Day. Por isso... Com o lado A e o lado B, que é bem interessante, né? A gente tem uma evolução do Green Day a partir da música 21 Guns, né? Eles faziam sons abertos, né? Sons em shows. E eles fizeram uma versão de estúdio dessa música com o backstage mesmo da banda, né? Os colaboradores, toda a parte do coro. E eles fizeram muito sucesso com essa música, né? Você comentou comigo, antes do podcast aqui, que eles fizeram versões de outras músicas. De outras músicas. O que que eles fizeram? O Eber Rapzor do Pin, você falou, eu nunca vi isso na minha vida, velho. Então, eles lançaram sucessos com o We Are The Champions, né? Também? Nos shows deles, né? Ah, eles não gravaram no disco. Não, não gravaram. Eles faziam ao vivo, né? Eles fazem uma apresentação ao vivo nos shows, né? Eles têm... E é muito louco de pensar nisso, né? Como é que o Green Day faz o meu episódio, o We Are The Champions? Eles trazem toda a essência musical deles, né? Nos shows, né? E aí eles têm essa representação. E é muito impressionante, né? Poder trazer um Queen à atualidade, né? E trazer o sucesso do Queen com uma banda que veio pra marcar a história com o Green Day, né? Sim, sem dúvida. E seria interessante ver ao vivo isso. Porque você falar que o público do punk rock ouvindo o Queen, Tudo bem que com certeza deve ser numa versão mais acelerada, numa versão própria do Green Day. Mas deve ser interessante você ver no chão do punk rock. É algo que eu não consigo imaginar. Então, lição de casa aqui, Ricardo, pra segunda-feira, pro lançamento do site. A gente bota o vídeo lá. E, aliás, outro vídeo que a gente vai colocar no site de uma situação interessante do Billy Joe. Que eles estavam numa premiação. E do nada, os produtores resolveram encurtar o set deles de 45 minutos pra 25. E o Billy Joe tava no meio de uma música e apareceu um sinal pra eles numa TV no fundo do... Não da arena, mas do teatro que eles estavam tocando. Era no teatro? É. Falando um minuto pra acabar o show. E o Billy Joe ficou louco. Falou, meu, eu tô nesse ramo desde 88. Vocês vão me tratar como um artista desses qualquer que vem, tem uma música de sucesso e acaba? Tendo a posição dele, mas independente se é desde 80 e pouco ou há dois anos atrás. Cara... Não se faz isso. Não se faz isso. É. Não é? E aí, quando ele viu... Ele é reverente, né? Ele é reverente. Tudo bem. Tudo bem. Mas, assim, não é pelo tempo de experiência. Sim, sim. Que é muito bacana e que a gente respeita muito, que é uma baita de uma banda, na minha opinião. É que eles fazem isso com um artista. Com ninguém. Exatamente. Com ninguém. E principalmente com o cara no palco. Exato. Se é cinco minutos antes do cara entrar, o cara corta três, quatro minutos. Que seja avisado antes. Você quer subir? É assim. Não quer, tá bom. É, exatamente. E não quando o cara tá no palco, entendeu? Exatamente. E aí ele ficou putaço, começou a quebrar a guitarra dele e falou, ó, olha o que eu vou fazer com um minuto. E começou a quebrar tudo. E a gente vai voltar, mas assim, quebrar a guitarra pra mim. Aí é outro podcast. A gente vai pegar só casos de gente quebrando instrumento, cara, que eu abomino. Eu também não gosto, porque, assim, eu acho uma coisa muito... É, cara, é. Eu não sei, entro na questão de respeito com quem fez o instrumento. Cara, assim... Até que o próprio road came pra que... Vou quebrar um instrumento que é muito caro. É mais de cinco pau um instrumento desses caras. Pelo menos. Ah, ele não usa qualquer guitarra. Pois é. Então, assim, pra quê? Pra quê? Qual é o objetivo disso? Eu concordo. O que ele ganha com isso? É, exatamente. E até o próprio road, que às vezes passou meia hora a deixar... Afinando tudo. É, exatamente. Tudo bonitinho, o cara vai lá e arrebentar tudo. Eu já fui road por muito tempo. Eu já passei por isso, né? De carregar muita coisa, de afinar muita coisa. Então, cara, não tem sentido. E não... Posso amanhã estar lá no lugar do cara e dentro do meu coração não me deixe fazer um negócio desse. Mas isso é outra história. Eu acho também uma outra coisa bacana do Green Day é a interação com o público, né? Nos shows, eles trazem algumas adolescentes ou crianças que sabem tocar guitarra. É que massa. Chama pra palco e incentiva, né? Eles fazem esse tipo de coisa, né? Fazem, fazem. Isso é fantástico. O show toma um outro tom, né? E quando eles também fazem a recapitulação da influência, né? Eles tocam ACDC, eles tocam... Pois é, cara. Isso é o que eu quero ver, cara. Que a gente vai botar lá no site, porque eu nunca vi, cara. Nem imagino que vai ser legal. Eu confesso que eu tô curioso pra ver também. É. É muito maluco, cara. Mas isso antes de chamar as crianças e tudo mais pra fazer ali o negócio que acontecer, é um negócio que eu só vi com o Dave Grohl, por exemplo. Às vezes o Metallica faz isso também, né? Mas é muito raro. Raro. É. Enfim, isso aí eu acho que é um diferencial, porque, cara... O Green Day traz com esse aspecto, né? O detalhe dos três acordes... É verdade, eles são... O refrão que pega na cabeça os três acordes e a estrofe curta, né? Eu concordo com você, mas eu acho que daquela época pra cá, dessa evolução de punk, do antigo punk que eles faziam, pra começar a popularizar a música deles, eles complicaram um pouco algumas coisas, né? No bom sentido. No bom sentido de dizer, cara, olha, tem um negócio aqui mais elaborado... Um pouquinho mais complexo. É. Eu acredito que nesses últimos anos de carreira eles tiveram um grande estudo, né? Eles devem ter se aprimorado bastante pra... Eu acho que é o processo natural, né, Amélio? De todo músico ou musicista que começa a fazer um negócio e entende que pode fazer um pouco melhor, que vai melhorando. E aí, cara, só pra entender aqui, não é a complexidade que é melhor. Muitas vezes o 1, 2, 3 é muito bom. É muito bom e é melhor que muita coisa complexa. Mas é que às vezes você vai entendendo que você pode melhorar algumas coisas e acaba sendo complexo, não que o melhor é complexo. É só o ponto. Sim, sim. E acaba ficando diferente, né? Porque você começa a ver... Isso é uma coisa legal de fazer, que a gente sempre recomenda, né? Faz algumas recomendações. Pegar os primeiros discos e ver as evoluções dessas bandas que estão na estrada há muito tempo e começar a comparação, o tipo de vocal. Você vai ver a evolução no vocal. Cara, você pega Dream On do White Sneaker. Você pega Dream On do Alan Smith, a primeira versão. Então, você não fala que é ele cantando, que Steve Tyler canta. Não, não é o cara, não é possível. Não. E você pega uma versão mais atual e fala, cara, isso aqui é Steve Tyler. Mas a primeira versão, você fala, não é possível que é ele. E é ele, cara. Não é. É uma evolução de vocal, de respiração, de aplicação de compressão vocal e tudo mais, com os instrumentos também, com a qualidade da gravação. Cara, é uma evolução natural. E pra quem curte música, fazer essa, vamos dizer assim, esse acompanhamento histórico das bandas que você gosta, pô, é legal pra caramba. Demais. Entendeu? Você vê a evolução, vê onde vai chegando. É como você pegar uma trilogia de filme e assistir os três em seguida. É bem isso mesmo. Entendeu? Quem nunca fez isso com o Juventus para o Futuro, por exemplo. É. Bom, eu já fiz com o Poderoso Chefão, que dá, acho que, quase dez horas de filme. Eu não quero falar sobre isso, porque eu vou ser criticado aqui. Você nunca assistiu? Não. E o Devenin, eu sei. Ah, é o canal. É, pois é. Bom, Amélio, muito obrigado pela sua presença hoje. Foi uma ideia. Foi um... Que seja a primeira de muitas. Pra quem não sabe, que tá escritando o podcast aí, a gente se reuniu hoje fisicamente, né? Em época de pandemia, a gente sempre evitou fazer a reunião e tudo mais. E hoje a gente resolveu fazer um ao vivo com nós três, Ricardo, Amélio e Gulli. E, cara, não podia ser mais legal. Então, Amélio, obrigado por você ter vindo. Ricardo, obrigado por você ter vindo lá de Neatuba aqui, até aqui em Campinas, na minha casa. Eu, assim, é uma felicidade porque a gente só tá fazendo o que a gente gosta. Então, me falando de coisas importantes pra gente, né? Pessoal, obrigado. A gente tem uns recados finais. Ricardo, por favor. Tá, então vamos rodar a vinheta antes dos recados? Fechado. Então, recadinhos finais. Agradecer nosso parceiro desde o primeiro podcast, Gear Club. Então, pessoal, confiram lá gearclub.com.br. Instrumentos novos e usados, assim, mas os usados com a maior garantia porque eles testam tudo, eles não colocam pra vender equipamento meia-bomba. Então, assim... Porque, uma vez feito isso, nunca mais, né? Exatamente. Então, assim, recomendo. Pra quem quiser seguir eles no Instagram, gearclub.oficial. Então, se tiver alguma sugestão de equipamento que não tem no site, manda uma mensagem pro pessoal no Instagram. Eles correm atrás, é bem legal. Exato. É só pra vocês entenderem, assim, vocês vão ver muito poucos instrumentos no site. Eles estão transformando a loja física deles em virtual. Então, vai começar ainda a aparecer muita coisa lá. Cara, se aquele instrumento não tem, pergunta. Manda mensagem. O mínimo que você pode receber é mais caro do que você tá pesquisando. Tá bom? Bom, eu duvido, mas façam o teste. É isso aí. Certo? Então, pessoal, brigadão. Deixa eu fazer um anúncio aqui. Manda. Tem um canal no YouTube que tá começando a lançar algumas trilhas de rock, de pop, de blues e outros estilos, vários estilos, sem voz, só com instrumental. Pra quem quiser colocar de fundo musical do podcast no canal do YouTube ou coisa do tipo, eu vou deixar o link desse canal lá no nosso site, na segunda-feira que vai ser anunçado. Legal isso aí, hein? É. E sem copyright, né? Não, é... Cara, é pegar a música e pode usar em qualquer vídeo, qualquer áudio que vocês quiserem usar. É livre de direitos autorais. Fantástico. Então, depois eu vou deixar o link lá. Bom, pessoal, obrigado pelo presente de vocês. Valeu. Se estender um pouquinho, mas tá aí. É isso aí. Gente, brigadão, Amelhão. Valeu. Valeu, valeu. Até a próxima. Até a próxima. É nóis. É nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri